Fala galera que acompanha o nosso canal top no gás seja bem-vindo você que é amigo e você que é nossa amiga do canal bem-vindo a nossa família top no gás eu estou na concessionária aqui em Londrina da Fiat e eu estou aqui galera justamente para dar uma notícia muito legal para você se acompanha o nosso canal olha só eu estive aqui há um tempo atrás gravando um gran siena né a gente fez uma um trabalho aqui para mostrar essa novidade da Fiat que é o carro com predisposição para gás com garantia de sua fábrica foi muito legal a gente fez um bate-papo fizemos dois vídeos se você perdeu eu vou deixar aqui no link aqui em cima ou eventualmente no descritivo do vídeo aqui embaixo eu vou deixar os dois vídeos que a gente fez e aí galera foi um bate-papo muito legal a gente fez uma amizade aqui e o Márcio da peninha alto gás que é nosso parceiro lá no Rio de Janeiro Márcio um grande abraço ele acabou fazendo o primeiro gran siena lá é zero para colocar no GNV com garantia de fábrica então foi muito legal foi algo muito descontraído muito bacana mesmo trazer uma informação e muita gente colocou algumas dúvidas do carro tal e eu achei muito legal e conversando com o pessoal aqui e o pessoal me vai estender um convite para conhecer a fábrica da Fiat em Betim olha só que bacana hein galera eu estarei aí dia 10 de junho a semana que vem em Betim Minas Gerais queria mandar um abraço para todos os mineiros né o pessoal de BH que acompanha o meu canal Nossa eu fico muito feliz de tem uma galera grande grande aí Minas Gerais errei Minas Gerais eu vou estar aí tomando um cafezinho e experimentando aquele pãozinho de queijo que só vocês tem né muito bacana isso então eu vou estar no laboratório de GNV lá do projeto do gran siena a gente vai bater um papo eu vou gravar um vídeo bem bacana para vocês e eu tô muito feliz hoje eu vim até com a minha camiseta da Ferrari que em 2016 quando eu tive na Itália eu comprei essa camiseta lá no museu da Ferrari foi muito legal eu tenho umas partes desse vídeo aí no canal mas eu vou fazer um apanhado desse vídeo eu vou eu vou dar uma formatada nele eu vou lançar novamente esse vídeo quando eu tive lá na Itália na fábrica da Ferrari né então graças a Deus essa oportunidade é muito legal tô compartilhando com vocês aqui em primeira mão no canal que a semana que vem eu estarei em Minas Gerais gravando na Fiat do Brasil e nós vamos conversar um pouquinho sobre o gran siena com predisposição para gás bacana né galera lembrando que não é só o gran siena que a gente faz a Fiat tem ótimos carros para colocar no gás também embora não seja com essa plataforma de com com esse modelo de garantia de fábrica para GNV mas tem o cronos que fica muito bom tem também o Uno que fica muito bom que nós fizemos esses dias atrás tem a Fiat Toro né então tem vários carros aí que ficam top no gás beleza tô muito contente tô compartilhando com vocês em primeira mão e vou pedir um favor especial para vocês ó deixa as dúvidas dúvidas tá galera não vamos forçar a barra e nem colocar coisa que não seja com relação a dúvidas se você ainda tem uma dúvida com relação a esse carro com predisposição para gás deixa os seus comentários aqui que nós vamos na hora certa lá na Fiat nós vamos tirar essas dúvidas junto com os engenheiros da Fiat e esclarecer aí para vocês tá que a gente puder esclarecer no canal puder trazer de conteúdo para você pode ter certeza que nós estamos com esse compromisso valeu galera então muito obrigado mais uma vez pelo voto de confiança conto com o seu aqui no canal conto com a sua inscrição também se você não é inscrito se inscreva no canal e conto com você compartilhar os nossos vídeos para as pessoas para elas também terem uma informação bacana de um canal que leva a sério aquilo que faz nós levamos a ser nossas instalações nós levamos a ser nós temos responsabilidade naquilo que fazemos e além disso também dedicamos um tempo para levar um conteúdo e uma informação para você que nos prestigia bacana é isso aí um grande abraço para vocês fiquem com Deus e em breve novo vídeo na Fiat do Brasil em Minas Gerais tamo junto valeu galera a Fiat do Brasil em Minas Gerais tamo junto com o nosso canal que é isso aí